Momento histórico para a cidade de Taubaté neste 25 de outubro, onde a equipe da cidade venceu o SESI de São Paulo e se consagrou campeão do Campeonato Paulista de Vôlei de 2014. Olha, foi muito emocionante. O desgaste que a gente teve hoje foi muito alto. Chegou ali no momento, no terceiro, no quarto sete, começou a dar câimbra. Todo mundo começou a sentir um pouco cansaço e aí começa a bater aquele desespero. Mas a gente estava cansado e eles também estavam. Então o momento ali foi decidir, galera, vamos entrar 100%, não importa o que vai acontecer. A gente tinha uma vantagem muito boa, isso eu acho que ajudou a tranquilizar um pouco no momento do tiebreak. Eles tinham que ganhar o tiebreak e ganhar mais um set. Então aquilo ajudou a gente a tranquilizar um pouco e organizar de novo. O time tinha se perdido um pouco, acabamos organizando e estou muito feliz. Nós conquistamos esse título com o nosso bastante merecedores. Nós somos bastante merecedores porque trabalhamos forte, sofremos algumas lesões durante o começo da pré-temporada. E podemos dizer que o primeiro objetivo foi cumprido, de chegar na final do Paulista e ser campeão. Mato, como que foi assistir do lado de fora? É muita vontade de entrar? Com certeza, é sempre ruim ficar do lado de fora. Eu acho que eu nem lembro a última vez que eu fiquei por contusão ou porque algum outro jogador tinha que jogar no meu lugar. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Está todo mundo de parabéns. E agora é partir para a comemoração com essa namorada, Dani Lins e com a equipe? Com certeza, acho que vai ter um almoço ou alguma coisa do tipo. Eu acho que o título inédito tem que ser comemorado, tem que ser bem apreciado. Esse título coroa mais de um ano de trabalho à frente do Taubaté? Eu acho que em setembro agora eu fiz um ano que estou em Taubaté, dia 25 ou 24 de setembro. Mas tem muita coisa ainda para a gente conquistar nesse projeto, pela estrutura que nos fornecem, pela essa paixão que tem a torcida pelo time. Nós temos que trabalhar muito mais forte e saber fazer esse momento aqui de jogar dentro de casa a favor e aproveitar isso para a Superliga também. E agora a equipe do Vôlei Taubaté vai comemorar a vitória do Campeonato Paulista, mas já de olho no Campeonato da Superliga. Mariane Barros para o Quiririnho. Mariane Barros para o Quiririnho.